80% da baunilha mundial é produzida em Madagascar e é colhida por pequenos agricultores. É incrivelmente delicada e está envolvida em um processo trabalhoso, onde as flores só florescem um dia por ano e precisam ser polinizadas à mão, o que é impressionante de se pensar. Mas assim que as flores são polinizadas à mão, a planta começa a desenvolver um grão, que leva de 8 a 9 meses para amadurecer e desenvolver-se. E temos trabalhado de perto com um parceiro há vários anos, que se dedica a rastreabilidade, sustentabilidade, colheita e produção ética na região de Savá, em Madagascar. Outra coisa bem empolgante sobre o lugar e as pessoas com quem temos trabalhado em Madagascar é a nossa parceria por meio de uma doação do Healing Hands do Terra ao Centro de Treinamento Agrícola de Mardera. A escola serve a 75 alunos, todos jovens, que moram na região de Savá e são todos agricultores, em muitos casos dedicados apenas à produção de baunilha. Mas o que o centro faz é ajudá-los a diversificar os tipos e o número de culturas com as quais a família deles trabalha. Essa diversificação com outras culturas ajuda-os a reforçar e melhorar seu acesso à renda. Mas o centro também os ajuda a aprender outras práticas e habilidades para a vida, como administração financeira. Madagascar é, naturalmente, um dos países mais pobres do mundo e ter acesso a esses programas de treinamento vocacional é essencial para ajudar a melhorar a renda familiar doméstica. E também assegurar que essas práticas agrícolas e os jovens queiram ficar nessas regiões rurais e continuar o longo legado de agricultura por gerações nessas áreas. Algo que fizemos questão de fazer foi assegurar que tivéssemos um extrato de baunilha obtido pelo processo o mais limpo possível, que nesse caso é a extração pelo processo de CO2 ou fluido supercrítico. Os grãos de baunilha são secos, curados e picados em pedacinhos e depois colocados em um tanque contendo CO2 líquido, que passa pela matéria-prima da baunilha. Restando então um extrato final superlimpo, um produto incrível. Esse extrato passa então por mais um processo, a lavagem, deixando você com um absoluto de baunilha puro, lindo e natural. Essa é a baunilha extra que pode ser encontrada. Temos trabalhado com um parceiro há vários anos para ajudar a aprimorar esse processo e obter um ingrediente que possamos usar com sucesso em nossos mixes que contém baunilha daqui em diante. E também a baunilha de Madagascar de 5ml, que estamos entusiasmados em oferecer.